Gravado na memória e no seu coração, Rio de Janeiro vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TVC, a TVC, a TVC, a TVC. A TVC, a TVC, a TVC. Feliz aniversário, Cássia. Bem, vamos começar esta edição por Nova Friburgo. Isso, município bem próximo ao nosso aqui na região serrana. A Prefeitura de Nova Friburgo formalizou na tarde desta terça-feira, 9 de maio, a doação do imóvel que abriga o polo da Universidade Federal Fluminense, a UF, de Nova Friburgo para a instituição. Então, agora é oficial. Gente, já existiu uma lei que autorizava a doação e hoje foi formalizada a posse da estrutura do prédio, que é válida enquanto a Universidade atuar no município. O objetivo é fortalecer a rede acadêmica já existente, investindo ainda mais no desenvolvimento e progresso da educação superior. O local já é utilizado pela instituição desde que o campus foi criado na cidade, incorporando a antiga Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, a FONF. E atualmente há três cursos disponíveis para os estudantes, Odontologia, Fonodiologia e Biomedicina. Parabéns aí pela iniciativa. Vamos acelerar e já dar um pulinho em Paraíba do Sul. Isto mesmo, no primeiro trimestre deste ano, o município de Paraíba do Sul figura como responsável por mais de 80% dos empregos formais gerados em toda a região centro-sul fluminense. Os dados foram divulgados pela plataforma Retratos Regionais da Firjan, a partir de informações do novo CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência. O grande setor impulsionador foi o comércio, que no saldo total já apresenta 930 empregos gerados nos três primeiros meses deste ano. Vamos continuar falando de oportunidades, mas agora em nível estadual. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 2.132 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades para todos os níveis de escolaridade foram captadas em todo o estado do Rio pelo aplicativo Mais Trabalho RJ e pelo Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego. Grande parte das vagas está concentrada nos setores de serviços e comércio. E 20,4% delas não exigem experiência. Então, se você precisa de emprego, fique atento, porque o aplicativo Mais Trabalho RJ pode ser sua solução para deixar o desemprego. Bem, tem novidade em Teresópolis, porque novas ambulâncias do SAMU foram entregues nas regiões Serrano e Centro-Sul do Estado. Cinco cidades receberam sete UTIs móveis para ampliação do serviço. O governador em exercício do Rio de Janeiro, o Tiago Pampolha, e o secretário de Estado de Saúde, o doutor Luizinho, entregaram, ontem, terça-feira, dia 9, a municípios das regiões Serrano e Centro-Sul, sete novas ambulâncias UTIs para a renovação e ampliação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A cerimônia de entrega foi na Praça Olímpica, Luz Camões, em Teresópolis, com a presença de autoridades locais. O governador em exercício destacou em seu discurso os desafios e a responsabilidade do trabalho em prol da população fluminense. Vamos ouvir. Trabalha pela saúde pública, trabalha pela vida, trabalha pelas pessoas, trabalha pelo ser humano. E hoje, a gente tem essa responsabilidade aqui, muito bem evidenciada, através dessas ambulâncias e dos compromissos que a gente está fazendo. Em relação às ambulâncias, é uma medida extremamente necessária, porque a ambulância, que não é uma ambulância simples, é uma ambulância UTI, pode determinar a vida ou a morte das pessoas, as pessoas que precisam do pronto atendimento, do ágil atendimento, quando não contam com a SAMU, com esse equipamento de qualidade nas suas cidades, pode representar a demora, e a demora pode ocasionar no óbito de pessoas ou na dificuldade desse atendimento. Bem, as cidades da região serrana contempladas foram Cachoeiras de Macacu, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, todas com uma ambulância para cada município. E Teresópolis, que recebeu três novos veículos. Além desses municípios, a cidade da região centro-sul beneficiada foi Sapucaia, com uma nova UTI móvel para atender a população. Com as entregas de hoje, o governo do Estado e a Secretaria Estadual de Saúde já destinaram 235 ambulâncias para 84 cidades. E este ano, para possibilitar a implantação do SAMU, onde ainda não há o serviço, a Secretaria de Saúde do Estado vai pagar 100% do custeio por um ano, até que o município consiga a habilitação e financiamento do Ministério da Saúde. E agora nós vamos para um breve intervalo, e eu volto já já, porque o programa está apenas começando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta quarta-feira, 10 de maio. Esse dia maravilhoso, dia bonito de outono aqui em Petrópolis. Vamos agora para Nova Iorque. O governador do Rio de Janeiro reafirmou o compromisso de investir na atração de grandes eventos para o Rio de Janeiro durante o encontro com o trade turístico americano. Em Nova Iorque, Cláudio Castro destacou a conquista de sediar o G20 em 2024, ou seja, no próximo ano, e os planos para consolidar o Estado como principal destino de turistas no Brasil. E durante esse encontro com o trade turístico americano, ontem, terça-feira, lá em Nova Iorque, como eu acabei de falar, o governador Cláudio Castro reafirmou o compromisso de investir em um calendário de grandes atrações e eventos, como o G20, que vai reunir chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo. Vamos ouvir o que disse o governador. O Rio de Janeiro é um destino altamente vendável, tanto para aquele que quer sair de férias com a sua família, quanto para aquele que está buscando um investimento de negócios. É isso aí. O governador também lembrou do trabalho que está realizando em parceria com o governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro para retomar o protagonismo econômico e turístico do aeroporto do Galeão. Segundo Castro, a melhor solução é a adoção de um modelo de gestão integrada que vai beneficiar também o aeroporto Santos Dumont. Agora nós vamos dar um pulinho, um tregiz, e falar um pouquinho de esporte amador, de Escolinha de Esporte, a Prefeitura de Tregis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, está com inscrições abertas para a Escolinha de Futsal, de 10 a 13 anos, para meninos e meninas. Os interessados podem se inscrever e obter informações na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, segunda a sexta-feira, de meio-dia e cinco da tarde, que fica localizada ao lado do Saetre, na rua 14 de dezembro. Os interessados devem formar nome completo, endereço de residência, nome do responsável, data de nascimento e opção de turno das aulas. Agora eu chamo a atenção para você por um tema muito relevante, porque muitas crianças desaparecem todos os dias no país e no estado do Rio de Janeiro. O governo do estado, por meio da Fundação para Infância e Adolescência, a FRJ, e em parceria com o Clube Regatas Flamengo, vai realizar uma ação com mães que estão com filhos desaparecidos na partida entre o time rubro-negro e o Goiás, hoje, quarta-feira, dia 10, Maracanã. A ação será feita pelo programa SOS Crianças Desaparecidas. E antes do início do jogo, um grupo de mães vai entrar em campo, carregando uma faixa com as fotos de seus filhos ainda não localizados, mais ou menos essa faixa aí que vocês estão dando na tela. O objetivo é divulgar essas imagens numa tentativa de localizá-los e também chamar a atenção dos torcedores e da sociedade sobre a importância do dever de todos, que todos se mobilizem quando uma criança ou adolescente desaparecer. Então, fique atento, porque é muito importante que todos colaborem, porque quando uma criança desaparece é complicadíssimo. Então, tem que ter um envolvimento dos moradores da rua, onde a criança apareceu, do bairro, da cidade, da comunidade como um todo, porque hoje em dia, com a internet, você vai divulgando e em algum lugar vai se encontrar a criança, se Deus quiser. Agora, um tema que aflige as mulheres, principalmente. Os homens já estão até acostumados, né? Cabelo cair, agora a mulher fica desesperada, gente. Seu cabelo está caindo? Você sabe por que ele está caindo? Hoje, a doutora Roberta Vasconcelos, que é dermatologista, ela traz várias explicações, ela vai pontuando o que pode ser. Em últimos casos, obviamente, você vai ter que procurar um médico. Porque a queda de cabelo, gente, não é uma doença, é causa de algum problema que você está passando, seja emocional ou físico. Vamos acompanhar. Seu cabelo anda caindo demais? Você tem a impressão que ele está ficando com algumas falhas ou caindo globalmente, ficando mais ralo? Então, você é uma dessas pessoas que sofrem com esse problema. E esse vídeo é pra você. Queda de cabelo. Para entender sobre a queda de cabelo, ou alopecia, o seu nome científico, nós precisamos entender um pouco mais sobre a estrutura do pelo. O pelo, ou cabelo, ele é composto de duas partes principais. A primeira se chama bulbo, ou folículo, e a segunda é a parte longa do cabelo, que também se chama haste. O folículo fica pra dentro da pele e a haste pra fora da pele. Cada fio de cabelo tem um tempo de vida normal. Quando o tempo de vida do cabelo acaba, ele cai. É normal cair em torno de 100 fios por dia pra cada pessoa. Por que o cabelo cai? O cabelo pode cair por problemas no folículo ou na haste. Existem vários fatores que podem agir no folículo que causam a sua queda precoce, como, por exemplo, excesso de hormônios masculinos, inflamações, predisposições genéticas ou falta de nutrientes. Por isso, a queda de cabelo é um sintoma, não uma doença. Pra poder tratá-la, é preciso saber a causa antes de começar qualquer tipo de tratamento. Então, não adianta pedir, por exemplo, o remédio que a amiga tomou. A primeira informação que você deve notar é se está perdendo mais cabelo do que o normal. Então, vale a pena olhar o travesseiro, se tem excesso de cabelo, o ralo do banheiro ou mesmo o chão da casa e perceber se o volume de cabelo que está caindo é maior do que o que costuma acontecer. Se isso estiver acontecendo, o que você deve notar antes de procurar o seu médico? Primeiro, qual é o padrão da sua queda de cabelo? Existem três padrões principais que você deve procurar. Primeiro, o seu cabelo pode estar caindo como entradas ou no topo da cabeça. Segundo, ele pode estar caindo de uma forma difusa, então toda a cabeça está perdendo o cabelo. Ou terceiro, ele está caindo em algumas áreas focais, bem específicas, em qualquer lugar da cabeça. Há quanto tempo isso está acontecendo? O seu cabelo já cai há meses, anos ou é uma coisa que começou agora? O que aconteceu ou está acontecendo na sua vida que possa estar causando a sua queda de cabelo? Você não tem ideia de como a sua condição física ou mental pode influenciar na queda de cabelo. Por isso, algumas informações são muito importantes. Você está estressado? Perdeu muito peso? Está trabalhando demais? Passou por alguma cirurgia? Uma outra coisa importante de observar é se você foi ao cabeleireiro recentemente, se fez alguma química ou colocou algum produto diferente no seu cabelo. Você está tomando alguma medicação nova? Vários tipos de medicação, como quimioterápicos ou remédios para artrite ou remédios para alguns outros tipos de problemas de saúde podem causar a queda de cabelo. A razão de saber todas essas informações é para descobrir por que a sua queda de cabelo existe sem recorrer a alguns exames mais sofisticados. Existem muitas causas para a queda de cabelo. Hoje eu vou falar de três temas principais e mais comuns. O primeiro se chama efluviotelógeno, que é um tipo de queda de cabelo que ocorre depois de algum tipo de estresse físico ou emocional. O segundo tipo de queda de cabelo que nós vamos falar é a alopécia androgenética ou queda de cabelo do tipo masculino. Apesar de ter esse nome, a queda de cabelo do tipo masculino também pode acontecer em mulheres. E ela começa normalmente nas regiões laterais da cabeça, o que nós chamamos muitas vezes de entradas, e podem também aparecer no centro da cabeça, no topo da cabeça. Esse tipo de queda de cabelo, ela é genética, como o próprio nome já diz, então é comum que o paciente tenha outros familiares envolvidos. Existe ainda uma outra causa frequente em homens e mulheres que se chama alopécia areata. Nesse tipo de queda de cabelo, é comum que sejam observadas clareiras no meio do couro cabeludo. Então, algumas áreas sem cabelo. Apesar de que esse tipo também pode ser difuso e o cabelo pode, algumas vezes, cair por inteiro. Esse tipo de queda de cabelo ocorre por uma inflamação no folículo piloso. Costuma ter causas autoimunes, ou seja, o próprio corpo do paciente combatendo o fio de cabelo. Nesse caso, um médico deve ser procurado. Não devemos esquecer também um tipo de queda comum que acontece por tratamentos químicos inadequados, normalmente em salões de cabeleireiro, ou tratamentos que fazemos em casa mesmo para os cabelos, como, por exemplo, tinturas, ou tratamentos alisantes. Nesse caso, o cabelo, na realidade, ele não cai, ele quebra. Então, a queda de cabelo não acontece a partir do bulbo ou do folículo. Ele acontece por uma quebra na haste. É importante diferenciar esse tipo de queda de cabelo, porque muitas pessoas acham que as químicas fazem o cabelo cair. O que fazer se você achar que o seu cabelo está caindo demais? O melhor é não tomar nenhum tipo de medicação, nem usar nenhum tipo de loção ou shampoo. Isso pode atrasar o seu diagnóstico. Nesses casos, o melhor que você deve fazer é procurar o seu dermatologista. Essa é a nossa intenção aqui no canal Doutora Ajuda. Obrigada, doutora. Ajudou é muito, porque a questão física e emocional, o estresse principalmente, faz com que muitas mulheres e homens também tenham queda de cabelo. Muito obrigada. Bem, agora eu quero pedir com muito carinho, como eu tenho pedido nos últimos dias, a sua atenção para a campanha do quilo permanente, da missionária Tânia. Você pode entregar um quilo de qualquer alimento não perecível, ou você pode também entregar produtos de higiene e limpeza, fraldas principalmente, porque eles atendem muitas pessoas idosas, precisam de fraldas geriátricas e também de crianças, porque tem famílias com bebezinhos, até recém-nascidos. Então, se tocar no seu coração, se eu tocar no seu coração, deixa ali na Washington Luiz 369, na Assembleia de Deus ali da Washington Luiz, na sede. Não é uma campanha da igreja, é da assistência social da Irmantânia, mas pode deixar ali na portaria ou escudada da Irmantânia, que ela vai direcionar para as famílias necessitadas. Então fica um pedido, se você puder doar um quilo, já vai estar ajudando, porque um pouquinho de cada um vai somando e se faz uma cesta básica com a família carente, inclusive com não só alimentos, mas também produtos de higiene. Muito obrigada pela atenção de todos. Guarda isso no coração, quando estiver passando ali, deixa ali, ah, Beth, é longe, eu posso deixar na emissora? Pode deixar aqui os meus cuidados, que eu levo para lá, porque eu estou sempre lá na sede, então não tem problema nenhum. Gente, muito obrigada pela audiência, e nós vamos para o intervalo e no próximo bloco a reapresentação de um bate-papo muito interessante. Fiquem ligadinhos, surpresa, depois do intervalo, já já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dia lindo aqui em Petrópolis Como é que está o dia aí na sua cidade? Conta pra gente, porque agora é o momento de relaxar, gente Notícias, é muita atenção Agora relaxar, vamos falar de saúde da saúde da pele Como assim a saúde da pele? Bem, você sabia que o sono pode deixar sua pele muito bonita e a falta dele pode deixar sua pele muito feia Vamos falar sobre isso agora de uma maneira técnica, porque eu só sei falar o feio bonito, quem vai explicar isso pra gente é a Daniela Cremonês que trouxe esse tópico que eu achei muito interessante Boa tarde, Daniela Porque falar da pele A Daniela já é um exemplo que é uma pele maravilhosa, gente fecha aí na Daniela pra gente ver essa pele maravilhosa Fecha aí, Guilherme Olha, pele de menina Pode achar que eu vou entregar a tua idade não Vou achar em pele de Pele de menina Quero a pele assim, hein? Quero assim Só não pode falar pra eu dar cê de novo Par milagre lá Par milagre lá Gente Muito Eu acredito que quase todo mundo já ouviu falar que dormiu mal Todo mundo fala Ai, dormi mal, tô com olheiras Eu dormi mal, tô com a pele ressecada Isso não é mito não Isso é verdade, não é Daniela? Conta aí pra gente Então Às vezes a gente fala O sono da beleza E realmente ele existe E tem várias pesquisas hoje que comprovam realmente que ele existe E como que isso funciona O nosso corpo Deus é muito perfeito Quando faz o nosso corpo Fez, né? O nosso corpo Então Existe o ciclo circadiano E nosso corpo segue esse ciclo E como que isso funciona O nosso corpo foi feito De noite ele descansar E de dia Ficar ativo Trabalhar e tal E isso Quando a gente Respeita esse ciclo Tudo vai trabalhar harmoniosamente Nosso corpo Não é? Mas por outro lado Também Como a gente tem hoje O ritmo de vida É muito difícil a gente conseguir fazer isso Porque às vezes a gente trabalha até altas horas Vai dormir muito tarde Às vezes dorme pouco O sono não é de qualidade E aí isso prejudica Esse ciclo E prejudica o nosso corpo E as células do nosso corpo Elas vão responder de alguma forma Que não é positiva Quando o sono não é de qualidade Igual você falou Então quando a pessoa não dorme bem Normalmente a pele está Com aspecto envelhecido É Fica um aspecto mais cansado Desvitalizado Ela perde o vício Fica uma pele mais opaca Mais ressecada E o que que acontece E dá um aspecto realmente mais cansado Porque Olha que interessante Quando a gente não dorme direito A gente Libera Determinados hormônios Do nosso corpo Que liberam os radicais livres Favorecem A maior produção de radicais livres Que vão destruir o nosso colágeno Então realmente Quem dorme menos Ou tem um sono de qualidade ruim Com muita frequência O que que vai acontecer Tende a ter uma qualidade de pele Inferior E envelhecer mais rápido É E muitas pesquisas dizem Que não é A quantidade que você dorme Mas a qualidade Porque as vezes a pessoa dorme Eles indicam 8 horas Os especialistas 8 horas por noite Mas se você dorme 6 horas Bem dormido Direto Sem nenhuma interrupção Esse sono já É o suficiente As vezes a pessoa dorme Ah eu durmo 10 horas As 12 horas Adoro dormir Mas vai acordando Levanta Vai banheiro Bebe água E do pior dos casos Tem gente que ainda levanta Para comer Aí já é uma outra história Já é uma outra parte É um assunto já Para falar com o médico Porque aí já é uma compulsão alimentar Mas essa quebra do sono Ela prejudica muito A qualidade do sono Então não é a quantidade É a qualidade Com certeza Com certeza Não é Até mesmo por exemplo Uma pessoa Falando de estética A pessoa pretende emagrecer Ela pretende Está fazendo uma dieta Faz exercício Pô se eu faço tanto exercício Faço dieta Fecha a boca Eu não consigo emagrecer Mas as vezes A qualidade do sono Ela é ruim E isso também vai prejudicar A estética da pessoa Nesse sentido Porque Quando a gente dorme Pouco Nosso corpo Ele fica mais em estado de alerta Quando eu fico Nesse estado de alerta O que me faz ficar em estado de alerta É um hormônio chamado cortisol Que o nosso corpo precisa dele Só que quando ele está em excesso Ele não faz bem Porque o cortisol É da mesma família Dos corticoides E também dos anabolizantes E com uma pessoa Que toma muito anabolizante Ou muito corticoide O que que acontece? Tende a ficar mais Mais inchado E isso prejudica O emagrecimento Então até mesmo Quem quer fazer Faz um tratamento De redução de medidas Ou dieta Prejudica também Não só a qualidade da pele Mas até esse aspecto Também da estética Da pessoa Da aparência da pessoa Interessante Então quando a pessoa Te procura Para fazer um tratamento estético Seja do corpo Ou corporal Ou facial Você Sempre conversa Sobre a situação Porque não adianta também A pessoa investir um dinheiro Num tratamento estético Ou até fechar a boca Para emagrecer Mas se ela não dorme bem Então tem essa orientação Você procura saber Do som da pessoa Sim Na verdade assim No primeiro contato Que eu tenho Com a cliente A gente sempre conversa Faz uma ficha de anamnese Que é um pouquinho longa Mas é justamente A gente faz muitas perguntas Porque todas elas São pertinentes São importantes Porque afetam Todas elas tem uma razão de ser E uma delas É exatamente essa Como que é o seu sono A qualidade do sono E quantas horas você dorme Porque é exatamente isso Que a gente estava conversando Vai afetar diretamente Então uma pessoa Está fazendo um tratamento Aí ela pode usar Um produto excelente Maravilhoso E ter esse cuidado com a pele Mas se ela Porventura Não tem um sono de qualidade Isso vai afetar No resultado do tratamento Que ela for fazer Seja ele corporal Ou seja facial Eu vou até passar Aqui produção Fica ligada Vou passar aí pra vocês O número de whatsapp Da Daniela Pra botar na tela Que é da outra vez Que ela esteve aqui A gente colocou Um pouquinho Pra deixar mais tempo Pra dar tempo Das pessoas anotarem Quem quiser Te perguntar alguma coisa Não é consulta pelo whatsapp É uma pergunta Ou quiser um endereço Pra ir até o local A pessoa pode te visitar Sem compromisso Só pra fazer um orçamento Isso Fazer uma avaliação Não é que pisou lá Paga Porque as vezes a pessoa Ai eu queria conhecer Eu queria conhecer Eu queria ver Mas não gente Não paga não Pode ir lá Marca direitinho pelo whatsapp Obviamente tem que marcar o horário Porque a agenda dela é cheia Marca o horário E vai lá ver Fazer um orçamento Conversar melhor Conhecer Porque tem um mito também Que tratamento estético Ou é caro Ou dói Sei lá As pessoas vão criando tantas coisas Não é assim que funciona Com um bom profissional O que funciona É a conversa Conversou Ai você vai saber de tudo E fica fácil A gente está falando do sono Até pra Que as pessoas entendam Que a estética Quando ela é feita por um profissional Ela é saúde também Ela não é só Você tem que ter muito cuidado Por aí Quando a pessoa te vender Simplesmente A gente vai botar esse aparelho aqui Vai resolver isso e aquilo Não é assim É um conjunto de fatores Com certeza Eu acho assim A gente tem que estar muito atento E muito esperto A respeito dessa questão Ah esse produto Vai ser a solução De todos os seus problemas Esse aparelho Esse tratamento Que infelizmente Ainda não existia Então realmente É preciso averiguar Cada um é um Por isso que a gente Precisa fazer essa ficha Uma anamnese Uma avaliação Conversar com a pessoa Sondar tudo isso Porque a qualidade de vida Da pessoa A qualidade do sono No caso que a gente está falando Mas não só A qualidade do sono A qualidade da alimentação A qualidade de vida dela mesmo Vai influenciar diretamente No tratamento estético E aí por que isso é importante Porque se a gente não faz isso Compromete o resultado E aí depois a gente fala assim Ah já fiz tratamento estético Não adiantou nada Mas aí a gente precisa ver Tem a parte do profissional E a nossa parte Enquanto cliente também A Dani sabe do que ela está falando Ela tem mais de 20 anos de experiência E ela estuda muito São muitos artigos Artigos daqui Artigos de fora Eu pedi até a produção Para botar rapidinho Uns prints aí Que eu mandei De uns artigos Que a Dani estuda Lê, acompanha Tem artigos até em inglês Que você lê também Em inglês A produção fica ligada aqui Aí para colocar os artigos Para as pessoas entenderem Porque em toda área Tem profissionais e profissionais Tem profissional que só Ah não, eu só faço isso aqui E tal Mas não procura Não se aprofunda E isso é muito perigoso Porque nos dias de hoje Com a oferta que tem As pessoas às vezes Não pegam o profissional São muitos artigos Que ela vai estudando A academia de dermatologia Isso Esse aí por exemplo Ele fala sobre Essa dificuldade do sono E como está ligado Diretamente em doenças Inflamatórias da pele Deixa ela mais um pouquinho Que ela estava falando Estava Resolver esse problema Da inflamação Mas a dificuldade no sono Pode atrapalhar um pouco Esse tratamento Esse artigo fala sobre isso Deixa eu ver o próximo artigo Esse aí fala Como que a privação do sono Pode afetar a aparência facial Então fizeram com várias pessoas Isso aí eu conheço na prática Quando eu durmo mal Parece que um tratou Passou o centro Isso aí é na prática Esse faz exatamente Sobre isso Deixa eu ver se tem outro Esse aí acho que é de Oxford Se não me engano Esse outro aí fala também Sobre a aparência na pele Também E o efeito da privação do sono Também na medida Da aparência do rosto Esses estudos Um deles Eu não sei se foi o anterior Ou esse Que foi feito Até com várias universidades Que fizeram isso De estudantes Que se privam do sono E o resultado Que tinha na pele Até pergunta ali Má qualidade do sono Afeta a beleza da pele? Exatamente Afeta Isso eu sei Tem mais? É porque são muito A Délia vai estudando bastante A gente separou Em alguns prints Porque isso é muito importante Porque aí você vai Entrega a sua pele Imagina o rosto Se a pessoa comete um erro No seu rosto É complicado isso Como é que você esconde o rosto? Não tem como Não tem como Só burca É verdade Nem maquiagem Hoje em dia na internet Você ainda coloca filtro Mas na vida real Não é bom Aí só maquiagem mesmo O cenográfico Vamos lá Uma grande Que eu sinto assim Que as mulheres Ficam muito apreensivas Por exemplo Na gravidez A mulher Qual tipo de tratamento Ela pode fazer na gravidez? Então Realmente a gente tem esse cuidado Tanto no facial Quanto no corporal No facial Por exemplo Você vai fazer uma hidratação Coisas que não sejam muito invasivas Obviamente E alguns ativos A gente tem que ficar muito atenta Aos ativos que nós usamos Tem alguns ativos Que não são indicados Principalmente ácidos Que não são indicados No tratamento Para grávidas Nem no período de lactação De amamentação Não é indicado Nem gestante Nem puerto Exato E no caso do corporal Também tem os tratamentos Que a gente vai fazer Por exemplo Drenagem Tem que ver Com liberação do médico A partir de um determinado período No início Não é indicado E também não se faz No corpo todo É uma técnica Um pouquinho diferenciada Específica Para grávidas Para gestantes E muda Em termos de pele do rosto Muda o tratamento facial Para quem tem a pele Muito branca Quem tem a pele Misturada igual a minha Que eu nem sei a cor da minha pele E para quem tem a pele negra Tem essa diferença Ou o produto é tudo igual? Olha Em geral Depende Bom Em geral sim Para fazer um tratamento Por exemplo Uma limpeza de pele O que a gente vai considerar Vou falar limpeza de pele Que é o mais popular Que as pessoas mais procuram Quando pensa esteticista Pensa limpeza de pele Mas assim em geral Em hidratação A gente vê mais É o tipo de pele No sentido de seca Oleosa Mista Isso a gente vê mais No caso a melanina Não interfere É Nesse caso não Agora para fazer um tratamento De manchas Aí a gente precisa Considerar isso sim Porque aí Para determinados Fototipos Tem ácidos mais específicos Que vão atuar melhor E vão ter melhores resultados Então aí para isso A gente tem que Nesse caso específico Principalmente Então no caso de manchas A pessoa fala Ah isso aqui serve para qualquer pele Não funciona É Aí a gente Eu estou a generalizar muito Eu desconfio Eu desconfio Quando eu vejo aqueles produtos Para todos os tipos de pele Para todos os tipos de cabelo Como assim? Mas é Eu acho que isso não funciona Ou é uma coisa neutra Assim Um shampoo que é para todos os tipos de cabelo Ele tudo bem Vai fazer a função Que é lavar Mas se prometer mais alguma coisa Não funciona Porque quem tem cabelo seco Como é que vai servir Para aquele que tem cabelo oleoso Porque o cabelo oleoso Tem que tirar a oleosidade O seco tem que hidratar É complicado Então a pele é a mesma coisa Quando todos os tipos de pele É Aí nesse aspecto Até tem uma coisa interessante Para você considerar Que às vezes o consumidor final Não sabe Às vezes essa informação Não chega até o consumidor final Até mesmo pela legislação da Anvisa Existe uma diferenciação Entre cosmético e dermocosmético O cosmético Ele vai ter a função De perfumar E embelezar Ele não vai tratar E aí normalmente O cosmético Tem essa informação Para todos os tipos de pele Porque ele só vai perfumar Ou limpar Ele não vai tratar a pele Não vai tratar nada Um dermocosmético Para ele ser aprovado pela Anvisa Ele tem que comprovar Que para aquele fim ali Para aquele determinado tipo de pele Ou cabelo Ele realmente vai tratar Ele vai funcionar Então ele é considerado Como um dermocosmético A classificação é diferente Ah, olha que diga importante Tem que observar isso Na hora de comprar Do cosmético Para o dermocosmético E provavelmente O preço também muda Porque o dermocosmético Com certeza Como é específico É mais caro Mas é o que vai funcionar E às vezes A cliente Ela se questiona disso Poxa, mas esse produto Vamos dar um exemplo Da vitamina C Que é bem popular, né queridinha Então a vitamina C Poxa, mas essa é 200, 300 reais A outra eu compro ali Na lojinha da esquina Por 10 reais, 20 reais Vitamina C também Mas o cosmético Ele pode dizer Que tem vitamina C Se tem 0,01% Tem Só que não vai ter Efeito nenhum É, outro dia não Já está até acabando Deve ter Quase dois meses Eu comprei um Nem vou falar Vá, que é até Vitamina C pura Eu falei Opa, isso é bom Aí eu fui pagar 15 reais Eu falei Como é que a pessoa compra Vitamina C pura Porque isso não é vitamina C Isso é cosmético É, pelo valor Pelo valor Eu não sei nem do que se trata Eu não vi É, para passar no gosto É um dermocosmético realmente Que funciona Por isso que às vezes Você vê Os próprios dermatologistas Tem determinados produtos Que eles não vão indicar Porque são cosméticos Eles não vão ter Não vão tratar Sim, porque A vitamina C Que Da vez que eu fui Dermatologista Que indicou Era quase 200 reais Aí você resolve Você compra a vitamina C E fica com dor do estômago Aí tem que comprar A gente fica com dor do estômago Porque dói Que é um vidrinho pequenininho Aí a vitamina C pura Por 15 reais É complicado isso Mas Quais as dicas O que você quer falar A gente ainda tem um tempinho O que você quer falar Nesse momento A gente está entrando Entramos no outono Já já vem o inverno Então a pele muda De necessidade No verão Ela precisa de muita proteção E no inverno Ela precisa também de proteção Mas também de muita hidratação Pelo menos É assim É o pouco que eu conheço Ela que vai falar realmente Que a pele precisa Nessa mudança de estação O que você sugere Para as mulheres Que gostam de cuidar da pele Então mudando Em cada estação A gente chegando mais próximo Do inverno Então realmente Caprichar na hidratação É melhor E aí Nesse caso Quando a gente fala De hidratação A gente precisa entender Algumas coisas A hidratação Aqui no Brasil A gente tem mania De falar de hidratação Para tudo Para tudo A hidrata cabelo Pele Mas a hidratação Ela pode ser de fato A hidratação No sentido de trazer água Para a pele Ela pode ser Emoliência Que vai deixar a pele Mais macia E ela pode ser também Uma equitação Que vai fazer um filme De proteção Para a pele Não perder água Então tudo é vendido Como produto hidratante Só que depende Da função E também depende Do tipo de pele Então uma pele oleosa Eu não vou usar Um produto que seja Muito mectante Que seja muito gorduroso Porque eu vou estar fazendo Uma oclusão E pode causar acne Então a gente precisa Levar em consideração É muito importante A gente manter a hidratação E talvez Se possível Até um tratamento De nutrição E fazer um tratamento Mesmo para a pele Nessa época do inverno Outono e inverno É uma época muito favorável Para a gente tratar Mais a pele Mas a gente precisa Levar em consideração Tipo de pele Na hora de comprar Um hidratante Que tipo de hidratante Vai ser Vai ser serum Vai ser um creme Vai ser uma loção Então o que acontece Quanto mais seca a pele Mais denso Esse produto pode ser Quanto mais oleosa Procure um produto mais leve Um serum Você falou do serum O serum a gente vê Em tudo que é revista Vê quando você abre Site de beleza Para que serve afinal o serum O que é um serum Vamos popularizar O serum é como se fosse Um soro Um serum Ele é bem líquido E ele tem Bom O serum pode ter Várias funções Tem o serum hidratante Que vai ter ativos hidratantes Pode ter um serum clareador Que vai ter ácidos E ativos clareados Cereadores Serums que são voltados Para o rejuvenescimento Então você vai ver Que tem ali ativos Voltados para promover O rejuvenescimento da pele Então o serum É um tipo de produto Assim como nós temos Um creme Temos uma loção Nós temos o serum E ele O que é importante A gente levar Todos os tipos de pele Pode usar serum Ele é um produto Bem versátil Só que a gente precisa Entender o seguinte Se eu tenho a pele oleosa Eu vou usar o serum E vou usar um protetor solar De cada Se eu tenho a pele Muito seca No meu caso A minha pele no inverno Ela tende a ressecar muito Se eu usar só um serum Não vai ser suficiente Minha pele vai começar a escamar Então eu preciso usar um serum Mas eu também preciso usar um produto Que vai fazer uma umectação E uma molhência Para deixar ela mais macia E protegida Para ela não perder A hidratação que o serum trouxe E o umectante A gente compra como? Porque eu sempre vejo Só hidratagem Na verdade Um bom produto A gente fala Um bom produto Ele tem que ser os três Ele vai ter que ser hidratante Ou seja, vai trazer água Ele vai ter emoliência Que vai deixar a pele Mais macia E vai ser umectante Porque ele vai impedir A pele de perder água Então um bom creme É um bom produto Não é um creme geral Um bom produto Ele vai ser os três Porque sempre a gente vai direto lá A pele está seca Vamos hidratar e tal Agora a gente falando em pele Dá uma dica assim Para o dia a dia A pessoa vai lá Faz o tratamento com você Ou não Mas o dia a dia Como ela deve cuidar da pele? Básico assim Em casa Tenha sua boa noite de sono No mesmo lugar Tenha sua boa noite de sono O importante é a gente limpar Hidratar Tem gente que fala de tonificar O tonificar é importante Mas não é sinceramente primordial Porque se você usa um produto De boa qualidade Não vai desequilibrar Tanto o seu pH Então você não vai precisar A não ser que você esteja fazendo Um tratamento específico Aí o tônico vai ser importante Então mas basicamente falando Para quem não faz nada Quer começar? Então limpe a sua pele Com um produto Que seja adequado à sua pele Se a sua pele é seca Precisa analisar Se é seca Mistra oleosa Você vai usar Apropriadamente Um produto para limpar Um produto para hidratar E um produto para Um filtro solar Durante o dia Isso é o básico Durante o dia À noite você vai limpar E se você quiser Usar um produto De tratamento Aí na sua necessidade Se você tem Por exemplo Um problema de manchas À noite é um bom horário Para você usar Um produto clareador Se você tem Um problema de acne Também é a mesma coisa Se você tem Um No caso É uma pele mais madura Você vai usar Um creme mais apropriado Para o rejuvenescimento Aí à noite A gente pode fazer Mais esse Voltado para isso É nosso tempo Está acabando Guilherme Lindinho Coloque aí O whatsapp Da Daniela Por favor Então se você Tem uma dúvida Ou se você Quer agendar Quer conversar Olha eu sempre Tive medo De esteticista Porque me disseram Que limpeza de pele Dói Me disseram Que tratamento Não sei o que Esquece Me disseram Esquece Esses mitos Que as pessoas Vão criando E procure Se cuidar E o mais interessante Procurar sempre Um profissional sério E a Dani Eu conheci E já Estou indo lá Já posso Atestar Isso é importante Eu tenho muito medo Sabe Dani De indicar Eu seleciono bem Os profissionais Que eu trago Aqui no programa Seja médicos Esteticistas Eu seleciono Muito Porque é uma coisa séria Imagina A pessoa aí E ter um Cair na mão De um profissional ruim E ter um problema Então Eu sei que você Trabalha de maneira séria Fico muito à vontade Aqui para divulgar Seu whatsapp E antes da gente A gente tenha Uns dois minutinhos Para terminar Fica à vontade Se você quiser Recomendar alguma coisa Ou deixar uma mensagem A gente aproveita Esse finalzinho aí Para você Bom O que eu quero falar É Respeito desse cuidado Que a gente falou todo Sempre levar em consideração O seu tipo de pele E a gente Normalmente É importante Fazer um tratamento individual Por isso Conversar com um profissional sério Como a Beth Acabou de falar É muito importante Para que você tenha Um tratamento Que realmente Seja bem satisfatório Para a sua pele Então primeiro É isso Quero agradecer A oportunidade De estar aqui E falar Posso falar lá do estúdio? Pode Pode falar Se você Precisar Você está nos assistindo Nós estamos ali No estúdio Graziela Alves No shopping Dom Pedro Sala 918 Não temos só estética Ali também Tem extensão de cílios Micro pigmentação Design de sobrancelha Unhas E um espaço Preparar todo Com carinho Para vocês E no mais Eu desejo Também uma coisa A última dica De beleza Que eu posso dar Se eu puder É que você busque Ter um coração alegre A gente poder Às vezes a gente fala Muito do físico Mas uma coisa Que a gente esquece É que a parte espiritual Afeta muito também A beleza E o coração alegre A formoseia o rosto Então deixa a gente Até mais bonita Então Busque essa paz Às vezes Ter um momento com Deus Isso hoje Cientificamente Já é comprovado Que quando você Consegue separar momentos Para se desligar de tudo E conectar com Deus Até a sua aparência melhora Você fica sorrida A gente fica nova Depois que eu aceitei Jesus O pessoal está falando Que eu remossei Uns 10 anos Estou muito mais jovem Que lá Obviamente Muito mais feliz Dani Muito obrigada Pela presença E qualquer novidade Ela vai trazer aqui Para a gente A gente vai conversando Porque isso é importante A gente deixar O medinho E a preguiça de lado E bora nos cuidar Porque É saúde Gente A estética é a consequência Cuidando da saúde Aí o tratamento De estética Que você fizer Dá um resultado maravilhoso É verdade Obrigada Foi só uma vez Você ter vindo Gente Muito obrigada Pelo carinho Fiquei agora Com o Direto da Redação Depois Correio Petropolitano Debate Toda a programação Da TV Correio Da Manhã Que é extensa E eu volto Amanhã Quinta-feira Véspera de feriado Se Deus assim permitir Até lá TVC A TV do Correio Da Manhã Da Manhã E a TV do Correio A TV do Correio